O motorista da Alcatur, Wanderson dos Santos, foi o ganhador da motocicleta Fã 160. O prêmio é concedido através do projeto Ecoponto, desenvolvido pela Alcatur, e contempla o melhor profissional destaque de 2019. Para ele é motivo de orgulho e satisfação de receber o prêmio, por saber que o seu compromisso perante a empresa está sendo reconhecido. Coisa que não tem como explicar. A gente trabalhando certinho, trabalhando no dia a dia, trabalhando certinho, a gente consegue ser a prova de que você trabalhando certinho, regularmente, todo dia, e fazendo o que a empresa pede, você é valorizado. Mesmo sendo uma moto zero, estamos no dia a dia, só batalhando mais e mais. O projeto Ecoponto é desenvolvido pela empresa de transporte há alguns anos, e dentre os requisitos avalia o comprometimento do profissional com o horário de trabalho e com a gestão de economia. Anualmente faz essa premiação para o motorista que consegue atingir as metas que são traçadas pelo projeto, de economia, de sensibilidade, de direção com responsabilidade, tanto do ponto de vista ambiental, que é uma contribuição social que toda empresa faz, e na Alcatur não tem sido diferente, e o comprometimento dos motoristas em poder ter um desempenho, através de um empenho maior, em poder fazer com que haja essa economia, essa responsabilidade social com que eles também trabalham. Segundo Veloso, a campanha também busca premiar mensalmente os motoristas da região norte e sul, para o motorista que mais se destacou. Acontece em todo o Brasil, a gente computa com os profissionais que trabalham de Boa Vista até Porto Alegre. E o senhor tudo saiu aqui para a Giparaná? Na verdade, a premiação, a gente divide ela em região sul e região norte, e a gente faz a entrega de duas motos, uma para o melhor motorista em condução, pontualidade e economia de combustível para o sul, e outra para a região norte.